A hora derradeira chegou, chegou, chegou Ai, eu vou embora, oi, eu vou, eu vou Vou seguindo na jornada e nunca caminho só Vou deixando pela estrada meu trabalho, meu suor E não demora nada, gira mundo, é bem maior Vou rever tua morada e o caminho eu sei de cor Da vida não levo nada, o que vale é o amor A história foi contada, ela fica e eu já vou Grande beijo pra vocês